Ainda era dia quando os primeiros artistas começaram a cantar. A despedida de um dos maiores festivais de música sertaneja do país aconteceu no estacionamento do estádio Serra Dourada, que já foi palco de outros botecos. Milhares de pessoas acompanharam de perto o último show do boteco em Goiânia, uma despedida à altura de um embaixador. Teve gente que veio de longe para acompanhar esse que seria um dia histórico para os fãs de Gustavo Lima. E estava vendo os shows que ele estava fazendo, os últimos botecos, e achamos que Goiânia já era uma curiosidade que a gente tinha para estar conhecendo a cidade e aproveitamos para poder vir no boteco e conhecer a cidade já de Goiânia. Para nós é um sonho, porque a gente é muito fã e assim, é uma realização de um sonho mesmo. Então, eu fico nessa ponte aérea, Brasília, Goiânia, São Paulo, mas eu só vim para essa despedida. Já vim vários botecos aqui, mas o de Goiânia é diferenciado. O anfitrião da festa cantou novos e antigos sucessos e claro que o público acompanhou cada música do Gustavo Lima. A festa de despedida do Festival Boteco contou com a presença de outros grandes nomes da música nacional. O Marco está junto com o Gustavo Lima, está aqui na Boteco do Gustavo Lima, vai ficar na história de todos que estão aqui, na história de Mato Grosso e Matias. A gente ficou muito feliz de receber esse convite dele para girar o Brasil aí, são 12 datas no total, né, de apresentações. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. O Gustavão, a gente tem só histórias boas com ele, né, desde o começo da carreira dele, e é sempre um privilégio estar na companhia, né, dele, junto com a turma dele. Acho que a gente só tem a agregar e acrescentar para a música sertaneja. Foram cinco horas de muita música. E olha, para servir tanta gente que naturalmente fica com muita fome, é montado um instrumento e é uma estrutura de uma verdadeira cozinha gigante. Só onde nós estamos, são quase 200 profissionais trabalhando só nessa cozinha. Quatro toneladas de carne e cerca de 10 mil hambúrguer são servidos aqui. É muita comida, Paulo? É muita comida, mas tem que ser para a gente fazer um atendimento com excelência, que atender 5 mil pessoas, não é fácil. Por isso nós temos uma equipe grande, uma estrutura grande. Agora me conta uma coisa, um evento como esse, um festival como esse, você não começou a montar ontem, né? Tem todo um planejamento de muitos meses para chegar aqui com toda essa velocidade. Sim, a montagem mesmo em si é uma semana antes, só que os preparativos, compras, a gente começa basicamente um mês antes, para não ter ruptura de produtos, não ter faltar nada, dá tudo certo na hora. Ó, vocês têm noção? Esses hambúrgueres aqui não chegam nem a esfriar, tá? Ele já monta aqui, daqui já vai para o público lá fora, daqui dessa mesa já tem uma outra mesa sendo montada ao lado aqui, que o pessoal fica ali esperando, né? Claro que naturalmente o que mais sai aqui são esses hambúrgueres que são servidos para o público aqui. Agora vem comigo aqui, Bradoque, só para a gente mostrar, além do hambúrguer, o pessoal também prepara outros pratos, como por exemplo, o famoso arroz carreteiro, que já está pronta aqui, ó, deixa eu mostrar, são servidos aqui, são panelas e muitas panelas como essa, que são servidas praticamente durante todo o show. Até quem não gosta de carne teve a opção de um churrasco vegano, e no dia da despedida do Boteco do Embaixador, o estacionamento do estádio Serra Dourada ficou pequeno para tanta gente, que queria ver de perto o cantor que conquistou o Brasil, e que nessa despedida, na verdade não se despediu, mas entra para outros circuitos de festivais, pelo prato país. É uma despedida que não é despedida, a gente vai estar muito junto ainda, vai fazer muita coisa importante, eu creio nisso, eu acredito que a gente possa fazer muita coisa boa ainda. Então é legal dar esse tempo para dar mais saudade, se Deus quiser, em breve o Boteco está de volta. Beleza Dourada Amém.